Em Goiânia, são 50 funcionários do Tribunal Regional Eleitoral trabalhando na preparação das quase 3 mil urnas que estarão disponíveis para a votação na capital. A primeira fase consiste em gerar e preparar os cartões de memória que serão usados nas urnas. O processo de hoje consiste na gravação de todos os sistemas eleitorais, as mídias dos candidatos e eleitores trazendo os nossos computadores, que são disponíveis pelo TSE. A partir desse processo, a gente grava os nossos cartões de memórias para que a partir do próximo dia 2, nossas equipes irão transcorrer todo o estado de Goiás instalando em cada uma das 14.823 urnas eletrônicas. E até o dia 13 de novembro, todas as 14.483 urnas de Goiás estarão prontas para receber os votos. O primeiro turno da votação para os cargos de prefeito e vereador vai acontecer no dia 15 de novembro. E o TRE garantiu que a preparação para este dia está totalmente dentro do prazo. Por ainda estarmos passando por um período considerado de pandemia, algumas mudanças na dinâmica da votação serão adotadas. Por exemplo, o sistema de biometria não será usado e o horário preferencial para idosos e pessoas com comorbidades votarem será das 7 às 10 da manhã. O TSE nos passou álcool gel, nos passou proteções de todas as naturezas aí para a gente tomar o máximo de cuidado. A gente vai passar as recomendações para os eleitores para que eles levem a sua caneta para votar, para assinar a lista de votação e será tomado todo o cuidado.